Vem aí, Diogo Araújo! Diogo Araújo, Brasil! É o Diogo Araújo! Fala O que mais que eu preciso fazer Pra você pensar o povo em mim? Carro novo, cartão de crédito eu posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Carro novo, cartão de crédito eu posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Pode falar isso, Valine! Fica comigo nem que seja O fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim O sucesso que bebeu Como gosta de rende ou Aqui só toca sucesso Carro novo, cartão de crédito eu posso te dar Uma mansão de crédito eu posso te dar Uma mansão de frente pro mar Olha, Bibi! Olha, Bibi! Fica comigo nem que seja Fica comigo nem que seja O fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Fica comigo nem que seja O fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Programa Maravilhoso! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar novamente aqui No programa Maravilhoso Nosso amigo André Ivan Silva Com você também, Amanda Apresenta bacana Apresentando o programa bacana, né? Agradecer primeiramente a Deus Primeiramente Os jurados Estão aqui todos presentes E a todos vocês Que estão aqui com a gente A plateia maravilhosa E o nosso amigo Pré-candidate Deputado estadual Nossa amiga André Ivan Silva A gente tá dando apoio pra ele Vai dar sim Que foi em Deus E vai chegar lá, nego rei Que foi em Deus! Com certeza! Quero deixar um abraço A toda a galera ali De Itabira Pernambuco Afogado E Terezinha Piauí E também em Salvador E Camassari Ao nosso amigo Carias Barretos Tá divulgando meu trabalho lá E também a nossa amiga A gravadora Só Márcia do Rio de Janeiro Só Márcia do Rio de Janeiro Só Márcia do Rio de Janeiro Tarcísio Tarcísio Costa Que é o compositor dessa letra Que passou pra mim gravar Graças a Deus Estamos aí lutando E agradecer mais uma vez A você e ao seu pai Maravilhoso aí Tudo de bom pra vocês A gente é que agradece Tá beleza? Passa o seu telefone Quem quiser contratar seu show Telefone pra contato É nosso amigo Tarcísio Costa Rio de Janeiro 021 Da Somastro 021 982 66 30 62 Tá bom? É isso aí Vou deixar só um abraço Mais uma vez Pra galera Teresina Piauí Amei os três filhos Que tão lá Curtindo Valeu, muito abraço Um abraço pra todo mundo Obrigada pela presença Volte sempre, viu? Agora Tanto intervalo Mas a gente volta Daqui a pouquinho Não saia daí DJ Solta o som pra gente Toca, toca DJ Na multidão Que vale a dor